Vídeo novo começando aqui no canal Invictus e assim como prometido pra vocês no vídeo de ontem, hoje eu trago as estratégias aí e as melhores estratégias pra você aí não precisar gastar praticamente nada nesse evento e pegar as melhores recompensas possíveis. Pra quem não percebeu, turma, esse evento aqui tem uma dinâmica um pouco peculiar e muita gente tá acreditando que tem que comprar cartas de valores absurdos pra poder se dar bem. E por esse motivo eu já peço a vocês que deixem o like, que se inscrevam aqui no canal que eu tô sempre trazendo as mais quentinhas informações aqui do FIFA pra vocês e você não tem que ficar vindo toda hora aqui ver se sai o vídeo. Beleza? Vou até dar uma pausa aqui pra você se inscrever no canal. Se inscreveu? Então é isso. Vale lembrar, turma, também que a gente tem vários outros vídeos aqui desse evento e outros vídeos aí no canal. São todos esses que estão passando aí pra vocês na tela e eu destaco pra vocês aí que eu fiz a análise das cartas ontem. Passa lá porque tá um vídeo bem bacana. Falei sobre as melhores cartas, que tem carta aí sim, que já tá no nível de cartototes e que isso, turma, já é tendência aí pro resto da temporada. Outra coisa que eu sempre digo pra vocês, use o timer do vídeo pra você ir à parte que você deseja. E também me siga no Twitter para informações complementares. Uma das coisas mais importantes no FIFA, turma, é saber administrar a sua conta. Pra quem não sabe, essa conta aqui é uma conta sem trade, é uma conta aí que eu só junto itens, é uma conta que eu não faço esforços e que eu só faço aí o básico, turma. Ela tá com 38 milhões de moedas. Pra quem nunca viu um episódio aí dessa conta, porque tem muita gente nova chegando no canal, dá uma maratonada na playlist, que é muito bacana. Eu mostro pra vocês passo a passo como evoluir uma conta sem fazer nenhum gasto absurdo no game. E com essa mentalidade de administração, turma, a gente começa o vídeo aqui mostrando pra vocês a aba Jogo da Galeria, que teve uma nova atualização hoje, né, onde chegou aí a segunda cartinha com geral mais alto, pelo menos aqui nessa aba, que é o João Moutinho, português, jogador aí da Premier League, com umas stats aí bem bacaninhas, mas nada que leve a ele ser um dos melhores jogadores na posição. Ao todo, eu tenho 22 pontos de galeria somados com aqueles que eu ganhei no login diário e os que eu gastei ontem e sobraram quando apareceram pontos comemorativos. E o grande foco aqui, turma, principalmente pra quem não quer gastar dinheiro com esse evento, é focar em só abrir essas fotos quando aparecerem pontos comemorativos. Pra quem não percebeu aonde eu quero chegar com essa afirmação, a aba Jogo da Galeria, turma, tirando os pontos comemorativos, ela é totalmente dispensável. Você necessariamente não tem que ficar gastando muitos pontos aqui nessa aba. Principalmente, turma, nos dias que as recompensas não forem os pontos comemorativos. Se o jogador, talvez, for uma cartinha que te interessar, seja essa cartinha aqui do João Moutinho, o melhor lugar pra pegar ela não é no evento. E sim, meus amigos, no mercado. Olha o preço dessa cartinha com a quantidade que ela tá sendo dropada quando as pessoas estão gastando pontos ali naquela aba onde elas deveriam estar economizando. E muitos players vão perguntar aí, mas Bernardo, e os Marcos, como é que eu faço pra completar? E como eu disse no vídeo de abertura, turma, só dá pra ir até o Marcos 6, que seria essas meio milhão de moedas. E se você levar em consideração as recompensas que estão aqui nessa reta, tanto a primeira, quanto a terceira, e talvez o meio milhão de moedas, que fariam diferença na sua conta. Se você levar em consideração que a cada login você ganha 3 pontos de galeria, você somaria aí um total de 63 pontos de galeria. Logo, dá pra chegar tranquilamente até o Marcos 3. E concluindo aí, meus amigos, pra quem quer ter um desempenho muito bom no evento, o interessante é só abrir esses pacotes aqui de galeria quando você tiver realmente interesse no que tiver aqui, né? Que são os pontos comemorativos. E vai ter muita gente que vai me questionar sobre esse 1 milhão de moedas. Mas aí é que vai a pergunta pra você. A questão é o objetivo. O que você prefere? Pegar o Buffon, o Rakitic e o Maradona, ou o 1 milhão de moedas pra fazer o que nem você sabe o quê? Agora, meus manos, eu tô aqui dentro da campanha do Joaquim, que é um dos jogadores aí que tá desbloqueado nessa primeira etapa do evento, onde vocês estão vendo que eu já concluí algumas partidas, e inclusive, algumas que estão concluídas estão bloqueadas, e outras não estão concluídas, que são essa contra o Málaga e essa aqui contra o Real Betis. E eu não vou jogar essas partidas. Simplesmente por quê, turma? Como vocês viram, eu tenho 22 pontos ali de galeria, e necessariamente amanhã, quando completar ali a renovação do evento, eu vou ganhar mais 3 pontos. Logo, eu vou completar 25 pontos. E o máximo de fotos é 24. Então, eu não preciso desses pontos de galeria que essas partidas aqui vão me dar. Logo, os 175 pontos que todas as partidas aí te dão, quando você aí as conclui, eu posso ganhar concluindo as partidas aqui, que não tem requisitos. Como vocês estão vendo, eu já tenho 5 energias, vou iniciar a partida, vou jogar, e já volto com vocês. Amigos, partida jogada, energia zerada, 175 pontos ali na conta, e concluindo aqui pra vocês, gente, que a única coisa aqui que vale a pena jogar toda a campanha de um jogador é pra pegar pontos de galeria extra, que seriam 7, somando essas duas partidas aqui que eu não joguei, e pra desbloquear o jogador do Marco, né? Que você tem que vencer as 8 partidas pra poder desbloquear. E como eu não quero essa cartinha do Joaquim, eu não tenho necessidade de desbloquear toda essa campanha. Até porque eu não vou gastar dinheiro com uma cartinha do Betis pra poder desbloquear um Joaquim, sem necessidade. E mesmo assim, meus amigos, vai ter muita gente questionando aí, mas Bernardo, e aqueles pontos de galeria que eu deixei pra trás? Eles vão fazer totalmente a diferença pra mim. Não vão, turma, porque os pontos comemorativos, como a gente já percebeu, eles não vão aparecer aqui em sequência, e vai dar tempo suficiente de você juntar os seus pontos de galeria pra poder abrir só quando aparecer os pontos comemorativos. Agora, manos, que a gente já sabe que necessariamente você não tem que ficar abrindo toda hora ali os pontos de galeria, você já sabe que necessariamente você não tem que jogar toda a campanha de um jogador, a gente conclui que você só vai focar nas campanhas dos jogadores que você tiver interesse em resgatar. E uma das coisas que eu sei que muita gente vai questionar nesse momento é em relação ao valor das cartinhas no mercado. Eu tô aqui no PEP, turma, pra mostrar pra vocês uma coisa pra gente construir essa lógica de estratégia. A primeira coisa, meus amigos, é em relação aos dias de lançamento, né? Todas as cartas, se vocês não perceberam aí, tem uma data específica para serem desbloqueadas, né? O PEP lança daqui a 5 dias, o Raktit lança daqui a 10 dias, o Buffon lança daqui a muitos dias, né? Daqui a quantos dias? Daqui a 12 dias, e dá pra se planejar tranquilamente dentro dessas datas. Um exemplo aqui, amigo, se eu quisesse o PEP, zagueiro aqui do Porto, né? Eu iria olhar aqui os requisitos, olhar aqui a sequência deles, e no último requisito da última partida aqui, turma, que seria o mais interessante, né? Porque geralmente, o requisito máximo é o da última partida, que são 2 jogadores do Porto, 6 jogadores da Liga Noss, 4 jogadores portugueses, todos os jogadores acima do Gera 80. Tem um filtro aqui, turma, jogadores do Gera 80, Liga Noss, pagar 250 mil moedas em cada jogador aí, ó, e apareceram várias cartinhas aí que dá pra gente adquirir e montar um time. A questão é ter paciência pra poder comprar pelo menor valor possível. Aqui no Ashley Young, turma, eu vou dar o exemplo pra vocês, vamos colocar que esse jogador aqui fosse o PEP, o que eu fiz aqui? Eu joguei todas as partidas, venci todas, e vendi as cartinhas que eu utilizei. Eu recuperei o meu dinheiro e vou me manter jogando só o jogo ali que não precisa de requisitos. Tendo em vista que eu já concluí ali o marco do jogador, que era o objetivo de jogar todas as partidas e desbloquear a cartinha. E uma das coisas que vale a pena ficar ligada aí, meus manos, é se vale a pena fazer o esforço de montar ali toda a equipe que o jogo tá pedindo requerimento em detrimento do valor da carta no mercado. Por exemplo, o Ashley Young aí, ger 96, turma, tá custando aí, dependendo, menos de 2 milhões de moedas. Então, é uma carta que, particularmente, eu acho que não vale o esforço de você ficar montando um time ali, tentando cumprir todos os requisitos e a campanha completa do jogador. E quando eu falo pra vocês de planejamento, turma, é pra mostrar isso aí na tela pra vocês, ó. Olha esse filtro baixinho que eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, se eu tivesse me planejando ali pra pegar o Raktit, ó, jogadores do Sevilha, coloquei ali 300 mil moedas e olha lá o que apareceu pra mim, ó. Apareceu até Dayong, geral 98. E eu tenho certeza, meus amigos, que eu ia utilizar essa carta e ainda conseguiria vender muito mais caro do que eu comprei. Além de tudo, eu iria ter lucro. Meus manos, e na pior das hipóteses, o que resta você fazer caso você não consiga ali completar os requisitos pra pegar os jogadores, fazer as coisas ali que o evento tá pedindo dentro da aba principal, resta o trajeto de recompensa. Claro, contando que você jogue tudo direitinho, não deixe as energias acumularem, compre os packs ali de coins, você vai conseguir pegar tranquilamente um jogador 103 aqui nessa aba. E pra quem não viu o trajeto, turma, só de fazer esse trajeto aqui, você consegue cerca de 6 milhões de moedas, fora as recompensas, né? Tem jogador elite, tem várias coisas do tipo. Inclusive, você pode muito bem vender o seu jogador 103 e com certeza comprar cartinhas lá da aba principal, porque eu tenho praticamente certeza que os valores vão estar bem compatíveis. Fazendo essa trilha aqui e vendendo as cartinhas e juntando o dinheiro que você vai ganhar, provavelmente você vai conseguir umas duas cartinhas daquela da aba principal. Meus manos, agora falando em questão de valores aí, cartas que vão se valorizar mais do que as outras, eu acredito que todas essas três cartinhas aqui, Buffon, Haktit e Pepe, devem ter valores de mercado muito acima do normal daqui a algum tempinho, tá? Não acredito que durante o evento vá custar muito, tendo em vista que muita gente vai conseguir pegar essas cartas. Outras duas cartas que eu acredito que vão custar um valor um pouco maior vai ser a carta principalmente aqui do Milner e a cartinha do Natmon Real, que são as cartas ali que são pegáveis, né? Sem gastar joias, sem gastar FIFA Points, sem gastar coisas do tipo. E finalizando aí, meus amigos, o vídeo pra vocês nessa conta aqui, que é a minha conta secundária, que eu sempre falo pra vocês aí que eu não faço trade, eu tô utilizando o evento pra me desfazer de cartinhas que eu tinha em estoque. Todas essas cartinhas que vocês estão vendo aí são cartinhas que eu ganhei em eventos, ganhei em abertura de packs, o jogo me deu em alguma altura, coisas do tipo. Nada disso eu comprei e tá dando pra fazer uma grana bem legal tendo em vista o que eu falei com vocês, né? Que eu não tenho grandes ambições nesse evento. Enfim, turma, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado de verdade, não tem por que se desesperar, tem como você fazer muita coisa bacana, conseguir as cartinhas que você deseja, fique tranquilo, se planeje, veja o que você realmente se interessa, deixe nos comentários aí o que você tá pretendendo pegar e também se inscreva e deixa aquele like, porque as dicas foram quentinhas, diz aí pra mim se não foram, beleza? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.